Boa sexta-feira a todos, bem-vindo de volta ao Guide de Centro da Política, onde relatamos para você os principais eventos da semana em Brasília. Então vamos lá, valendo! A semana começou com todas as atenções voltadas às manifestações do dia 7 de setembro. Na terça-feira, os eventos ocorreram sem grandes novidades, com uma participação bastante expressiva dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Durante os seus discursos na Praça dos Três Poderes em Brasília e na Avenida Paulista aqui em São Paulo, o presidente Bolsonaro fez duras críticas ao STF com a atenção especial dada ao ministro Alexandre de Moraes. Apesar dos temores ventilados, nas semanas que antecederam as manifestações pela mídia, não houve participação explícita das Forças Armadas ou dos profissionais de segurança pública. Apesar do seu discurso acalorado, logo no dia seguinte, o presidente Bolsonaro entrou em contato com o ex-presidente Temer e começou a tecer a bandeira branca que ele hastearia para o STF na quinta-feira. Em sua nota, intitulada Declaração à Nação, o presidente enfatizou a importância das instituições e atribuiu as suas declarações ao calor do momento. O recuo do presidente agradou o mercado, mas não reverberou bem entre os bolsonaristas que saíram em massa para apoiar o presidente na terça-feira. Foram esses os principais eventos da semana em Brasília. Nos vemos na sexta-feira que vem. Legenda Adriana Zanotto